Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Olha nós aqui para mais uma viagem Estamos andando aqui pelas terras espanholas Saímos de casa hoje cedinho E viemos descarregar o caminhão Para depois carregar, para seguir viagem E o que eu vou falar para vocês hoje É do que a gente vê todos os dias Nós temos um privilégio de ver coisas diferentes Então tem muita gente que reclama do trabalho que tem Tem gente que gosta e tem gente que não gosta Por exemplo, eu adoro Eu gosto do que eu faço E é o que eu queria fazer e é o que eu gosto Então é o seguinte O privilégio que a gente tem de todo dia amanhecer Num lugar diferente é bom Tem vantagens e desvantagens Então vou mostrar para vocês aqui A janela do meu escritório Da minha janela de trabalho Para vocês acompanhar com a gente aí um bocadinho Do que é o nosso dia a dia E assim você viaja com a gente Aproveita para se inscrever no canal Se não está inscrito Deixando aquele joinha especial E vamos ver a nossa paisagem A nossa janela de hoje Que é melhor, não é? Este é o visual da janela do meu escritório hoje Eu e o Correia e a Lua e a Mumu e o Bel e o Pintas e a Sol Temos o privilégio de cada dia Ter um visual diferente Da nossa janela Mas não é uma tela, não É um visual natural Olha A janela do meu escritório hoje Está vendo? Coisa mais linda Porto de Marinho E tem um cidadão pescando Que maravilha Agora nós já estamos saindo do Porto Marinho Agora a gente vê a vista do outro lado E assim vai ser Não é uma janela só, não São várias janelas por dia Essas são as vantagens, né? Uma das vantagens Eu vou falar para vocês das vantagens E as desvantagens De ter um privilégio desses todos os dias Um dia é assim Um dia ensolarado de praia Um dia é chuva Um dia é neve Um dia é muito calor Um outro dia é muito frio Um dia a gente pensa que vai para casa e não vai No outro dia a gente acha que não vai dar tempo de chegar E chega Vamos contando os dias para encontrar os amigos na estrada Que é um privilégio A gente encontra com os amigos tão bons Para tomar um café Ou para fazer uma comida junto Porque os amigos que a gente tem aqui da mesma profissão É a nossa família, né? Nossa família de todos os dias Ai, vou encontrar com o colega hoje Vamos embora, vamos embora Vamos marcar, vamos encontrar Vamos tomar um café Vamos fazer um almoço Ah, vou parar em tal lugar Vou fazer pausa Encontra comigo lá Me espera lá É A gente não pode receber os amigos Na nossa casa de tijolo A gente recebe os amigos aqui na nossa casa de lata Né? E a estrada vai sendo assim, ó Vai mudando A cada A cada metro andado vai mudando A paisagem Eu estava no mar A paisagem já virou montanha Olha A paisagem de montanha E assim vai indo Demos a volta Né? Aqui E já vamos sair aqui Em outra baía Nós estávamos ali Na baía de Ponte Vedra E agora a gente está chegando aqui Na baía de Fico Vou mostrar aqui Esse largo aqui E como eu vinha falando, né? Os privilégios São esses Nós somos praticamente livres, né? Mas Tem a desvantagem, né? É Nem sempre temos Casa de banho É Tem dia que não tem a possibilidade De tomar banho As datas comemorativas A gente não pode se programar muito Aqui onde eu trabalho Natal se programa Do resto As férias Que a gente marca Antes Seis meses Escolhe a data das férias Depois o resto É como calha Não tem dia Não tem dia de aniversário Não tem aniversário dos amigos Não tem datas Comemorativas Se der certo Não deu certo Se não deu certo Um abraço, né? Mas Isso é o que eu digo Isso é pra quem gosta Não é pra quem Quem Tem gente que vem pra aqui Por causa de dinheiro Porque tem um bom salário Aí depois reclama Mas isso é pra quem gosta Quem gosta disso aqui Gosta E é pra quem aguenta Porque não é todo mundo que aguenta Também não Esse aqui é muito fácil A gente posta vídeos bonitos Lugares lindos e bonitos Mas eu vou começar a postar as coisas ruins também Vou começar a postar as coisas ruins Vamos começar a mostrar o lado negro Das coisas Mas olha só Aqui tem obras Ali já tá ali A Bahia ali, ó Já vai indo ali E já já ali na frente A gente já vai sair na ponte Nós estamos aqui na Galícia Na Espanha Vou dar um tempinho aí Tenta chegar ali na ponte Olha que coisa maravilhosa O contraste desse verde Da grama Com o pinheiro Com o eucalipto O eucalipto tem um pouco verde mais claro O pinheiro tá ali, ó Um pouco mais escuro As outras árvores Tem outra coloração de verde É muito bonito Nós fazemos turismo todos os dias Todos os dias tem turismo Todos os dias E você que vai assistindo o vídeo Não esquece de deixar aquele joinha E aproveita pra se inscrever no canal Se você não tá inscrito Não é? Que eu vou aqui, ó Dividindo as minhas viagens com você Olha que céu Céu de brigadeiro E aqui tá a ponte de rande Que eu já mostrei outras vezes Ali é o fundo da cidade de Vigo Fica 40 ou 50 quilômetros de casa 50 quilômetros de onde eu moro Eu moro seguindo essa avenida em frente aqui Mais lá na frente Fronteira com Portugal Só tem um rio que faz a fronteira Que divide Olha E ali embaixo tá a criação dos mestilhões Muito lindo, né? Então, ó Vocês vão ficando aí com este Com este visual Que eu vou encerrar o meu vídeo por aqui E até o próximo vídeo Até a próxima viagem A próxima paisagem Vem viajar comigo Sempre Tô aqui, ó Tchau